Meu Deus, olha isso! Nesse vídeo parece que este Hulk vai ser muito desumilde com o Raider da Patrulha Canina e a missão dele vai ser empurrar lá dentro de piscinas super loucas aqui no GTA. Será que ele vai conseguir fazer isso? Por favor, deixa o seu joinha pra gente conseguir fazer essas trollagens super engraçadas e bora pro vídeo! Nossa Senhora, que pancadão, brother! Ai, ai! Mulher Hulk! E aí, mulher Hulk? E aí, Raider? Eu tô com muito calor, me dá picolé, eu quero sorvete! Calor, calor, calor! Pera aí, mulher Hulk, pera aí! Você tá com um carrinho super legal! Sim, além de legal, ele é meu! Eu posso dirigir ele, por favor? Claro que não, tá muito calor e eu não quero que soem o meu carrinho! Ai, eu odeio gente egoísta! Olha só, por favor, deixa eu dirigir o carro! Com certeza não! Volta aqui, por favor! Vou fugir de você! Uhul! Vou fugir de você! Droga! Caneira, olha só que desumilde! Pra saber, eu já tive uma ideia! É hoje que a gente vai empurrar a mulher Hulk na piscina! Ela não falou que tá com tanto calor assim? Então, vamos mostrar pra ela o que é bom pra tosse e jogar ela dentro de uma aguinha! Ai, falando nisso, parece que ela já tá ali na frente, ó! Uma frisa, é gostoso o vento! Ah, mas pera aí, eu tenho que ver porque... Ih, deixa eu dar uma olhada... Tem uma piscina ali embaixo! É a minha oportunidade de mostrar pra ela o que é bom pra tosse! Aqui, eu vou pegar isso aqui, este taco de beisebol, e no pezinho dela eu vou tentar... Ai, droga, ela tá na beirinha! Ah, não, ela não pode me ver! Droga! Essa beira, eu acho que eu vou ter que botar isso com uma bomba bem aqui, ó! 3, 2, 1 e... Vai! Nossa, ela caiu pra fora d'água! Ainda bem que ela é uma super heroína e não se machuca, pessoal! Agora, bora ver várias formas de trollar a mulher Hulk! Hã? Alô? Fala pra mim! Bebê Hulk? A tua mãe te deixou de castigo, cara? Ah, que droga! Não, relaxa, relaxa, que o Ryder vai dar conta disso aí! Ele já tá trolando ela mesmo, vai ao new ult e ao agradável! Beleza, valeu, tchau! Galera, parece que o Bebê Aranha é mais um que tá querendo trollar a sua mãe! Então agora, bora jogar ela no mar de tubarões! Ai, ai, quer saber? Agora que eu recebi essa missão, eu vou derrubar a mulher Hulk! E tá cheio de... Nossa, olha isso! É muito tubarão! Hum, já assim! Ai, meu Deus! Eu tô com calor e eu não posso entrar nessa água que tá cheio de tubarão! Hum! Ela acha que não, mas o Ryder vai, ó... Dar um empurrãozinho! Eu tô com medo! Eu não gosto de tubarões! Ai, que medo! Olha só o tamanho daquele! Meu Deus, é muito grande! Tubarãozinho! Ai, mulher Hulk! Vai dar um mergulho! Ah! Não! Ah! 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 Tubarão Hulk! Peguei o Ryder! Eu caí também! Ai, consegui sair! Consegui sair! Melhor eu fugi daqui antes que seja tarde demais! Olha isso, gente! Parece que a mulher Hulk roubou o quadriciclo do Ryder e ele tá dando um jeito nisso! Ai, mulher Hulk! Levou o meu quadriciclo agora! Eu vou atirar em você! Sai! Sai de perto dele! Eu prefiro morrer do que perder a vida! Uhul! Bota aqui, mulher Hulk! Não! Você acha que vai ficar na boa? Eu vou... Eu vou te derrubar! Ah! Não, 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 não! Você não acha! É, parece que dessa vez, quem se deu mal foi o nosso amigo Ryder da Patrulha Canina! Ele, ó, caiu dentro do oceano Atlântico! Ah, 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 o Ryder acha que só ele pode me trollar! Na verdade, eu sou a rainha da trollagem! Mas eu continuo com o calor! Vou pegar uma piscininha na casa do Spider-Man, mais famoso Homem-Aranha! Ah, 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 ah! Ah, eu já tive uma ideia, gente! Lá na casa do Homem-Aranha tem uma piscina de 5 metros de profundidade! 5 metros de profundidade Repito, 5 metros de profundidade Tá na hora da gente ir lá pra casa dele Pra trollar ela, valeu Nossa, até eu acabei embrasando Nessa canção, agora o Ryder já tá aqui Prestes a jogar essa maluca Que tá fazendo festa Ela já pulou Tá, ela já saiu, olha só, olha só Tá na hora da gente trollar ela Empurrando pra piscina, porque a água deve tá muito gelada Muito gelada, vamos ver o que vai rolar Meu Deus Essa água gelada eu não entro, será que a aranha ligou O aquecedor Mas a gente tem que tomar cuidado porque o Homem-Aranha Pode estar aqui a qualquer momento Ah, mas parece que ele é hoje Já sei, vou pegar um taco E eu vou acabar jogando ela pra dentro da piscina Em 3, 2, 1 e vai A água gelada Só a trollagem boa hoje Ah, olha ali A mulher Hulk acabou de roubar um helicóptero Isso é muito vacilo Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou empurrá-la com este carro Que é um Fiat Punto pra dentro daquela piscina Ah, olha Hulk 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 Nossa, ah, corre Nossa, ela vai vir atrás de mim agora É melhor eu correr daqui Mulher Hulk Isso que dá você não deixar eu dirigir naquele seu carrinho Uou Não, volta, 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 Rider Volte, ai Caramba, será que o Rider consegue fugir dela? Olha o que ele faz com o monstro Uhul Isso você não faz This you don't do it anymore Yeah Ai, ai Aqui Olha Já vou voltar aqui Vou ficar na beira da piscina Porque eu sei que a mulher gosta de piscina Aqui, ó Aqui, ó Neste telhado Só esperando ela pra fazer na próxima trollagem Pede o Rider Eu adoro piscina Olha, ela já tá ali Eu odeio água gelada Deixa eu ver Ai, tá muito gelada Eu não vou ficar aqui nunca aqui dentro É, nunca vou ficar nessa piscina Olha só o que eu faço com você aqui O que que é isso? A gente acabou de tacar uma bomba nela O que que é isso? 3, 2, 1 Aí, Shihuka, olha pro telhado Shihuka Shihuka Tchau Ai, ai Que loucura Galerinha, eu espero muito que vocês tenham se divertido Com essas super trollagens de hoje Jogando e empurrando a mulher Hulk aqui Pra piscina Até a próxima aventura com o Rider da Patrona Canina E tchau E aí E aí E aí Tchau.